E aí meus amigos que seguem o meu canal com mais um vídeo aqui na criação Hoje eu vou dar uma passadinha aqui em toda a criação devagarzinho mostrando todas as nossas aves Então galera, mas antes de começar, antes da gente começar o nosso vídeo, começar as gravações Quero estar deixando nosso agradecimento ao amigo AVS Criações de Periquita O parceiro do canal nos patrocinou, nos ajudou o mês de dezembro, ração garantida Muito obrigado de coração Então assim galera, eu quero fazer também um pedido a vocês de coração Quem segue o GV, eu vou deixar o link aí nos comentários fixado Para quem segue o GV, dá uma passadinha lá, quem ainda não conhece o canal dele A gente tem que ajudar realmente as pessoas que nos ajudam Então passa lá galera, dá essa moralzinha a ele, dá esse incentivo, né, quem puder Vou deixar o link aí, vão lá galera É um cara que realmente está com a gente, né, já ajudou o nosso viveiro com tela Em vez de quanto doa aí rações E o nosso mês de dezembro está garantido, né, com as rações aí E muito obrigado de coração realmente, né, que está dando essa ajudinha Incentivando a gente a continuar com o nosso trabalho aí, trazendo sempre um conteúdo para vocês Nosso casal aqui de inglês continua aí, né, não separei os dois E vocês podem ver, né, tem um entrosamento, eu cheguei até Do macho galar os ovos, só não estou conseguindo tirar os filhotes Com duas, três semanas acaba morrendo o filhote Dentro do ovo ainda Estava muito quente, só que resolveu dar um enxuva ultimamente, ó Ó a fêmea, já está com ovo O problema não é colocar, o problema não é galar Tudo isso foi resolvido com um processo, né, observando as aves Agora o problema é conseguir tirar o filhote Aí já tentei colocar em outras fêmeas Só, galera, que tem um problema, né Você tem que coincidir, né, o tempo certinho Dela estar colocando com as outras fêmeas No momento eu não tenho nenhuma fêmea de periquito colocando ovo Não, já já ela vai começar a galar ela Vocês podem ver o jeito Então, eu não tenho outra fêmea aqui para estar colocando ovo Então, assim, o problema de você colocar em outra ave Para ela chocar É a questão do tempo Às vezes ela coloca primeiro As outras, a fêmea lá coloca já Ovos recentes Aí não tem como, você tem que ser no prazo certo Eu já fiz uma experiência Periquito chocando já com o tempo Coloquei, o periquito abandonou Porque ele sabe o tempo ali para chocar Ele tem aquela noção Sabe quando o ovo está bom, quando o ovo não está Então, assim, tem que ter um entrosamento Para poder fazer esse processo Eu coloquei a caixinha dela igual com a dos periquitos lá E mesmo assim, os periquitos lá não colocaram o ovo ainda Saindo um pouco aqui do inglês Eu resolvi separar Eu resolvi separar esse machinho O machinho que acasalou com aquela inglesa lá E tirou essa fêmea Essa daqui é filha dele E como ela estava lá no viveiro sem nenhum par Eu resolvi juntar os dois hoje Então, juntei hoje os dois Muitos vão perguntar GV, pode cruzar o pai com o filho? Gente, geralmente quando se faz esse cruzamento A galera fala que é para apurar o sangue O que é apurar o sangue? É tipo juntar a genética dele Com a dela melhorada Trazer o sangue 100% aqui Dos dois, já que ele é um macho Então, aqui a gente fala Como se a gente fala apurar o sangue É a mesma coisa com os cruzamentos No tempo que eu criava o galo de briga Eu fazia o cruzamento lá Quando eu tirava o filhote Tirava uma galinha Eu passava novamente no pai, no macho No galo macho Para poder estar trazendo aquela genética Apurando o sangue Aqui não é nem questão de apurar sangue ou nada Aqui eu estou Simplesmente Ela estava lá no viveiro Sem nenhum par Ele estava com uma femezinha muito nova Então resolvi estar separando os dois Para ver se forma casal Eu acredito que vai tirar filhote bonito Esses dois se sair Nossas calopsitas, galera Estão aqui todas fogosas Até então Não tive brigas ainda aqui na criação Tudo em paz Vocês podem ver que a pérola nem está aqui Deve estar deitada aí Bem nessa caixinha A pérola É formada casal com ele Essa femezinha Que ela fez com um É formada casal com aquele E os dois brancos Estão aí Acredito que logo logo Também posso ver que forma Já vocês viram o vídeo anterior Que os dois estavam acasalando Esse aqui eu ainda não vi Acasalando com a pérola E aqui a mudança Foi apenas o bebedouro Pensem no bebedouro que eu achei Muito interessante Comprei na Shopee Comprei só um para testar Que dava certo Para colocar pela tela Não dá Ele tem que furar a tela aqui Rasgar ela E eu não quis fazer isso Então eu coloquei Pela parte de dentro Assim eu vou evitar Com que elas Façam as necessidades Dentro da água Só a comida Que eu vou ter que tirar dali Porque tem um poleiro Ou eu tiro o poleiro daqui Que as vezes Ela fica aqui E pode estar fazendo dentro Como é um piso vazado Eu estava colocando aqui Nos cantos Testando Só que como o piso Ele é um piso vazado É de tela Ela fica balançando a comida E as vezes Acaba derramando Aqui derramou Virou ontem O pote Então acho que eu vou ter que tirar Esse poleiro daqui Botar em outro canto Porém A água foi resolvida O problema Aqui a água foi resolvida O problema Pense em uma garrafinha top Amei essa garrafinha Vou depois comprar mais algumas Para colocar nos nossos viveiros E assim Evitando Com que As aves Elas façam a necessidade Dentro da água Olha como está As calafas são tudo fogosas Esse machinho aqui Tem história de luta Viu galera Estava doente Aquele peito seco Papo seco Que alguns conhecem Que Foi luta galera Foi quase 40 dias No pé dele Medicando Perdi duas Mas consegui escapar Salvar Esse daqui escapou Foi muita luta Para poder estar aí Hoje cantando Agora gente Bora para o nosso viveiro Eu percebi Que muita gente Não gostou Das nossas vendas Onde eu acabei Vendendo 15 periquitos Acabei vendendo 15 Porém gente Acabei desfazendo de 15 Acabei comprando alguns Está até aqui solto Onde já tem um ali Já tem uma feminina Das que eu comprei Entrando nessa caixinha Da violeta Ela seria a fêmea Do machinho Que acabou morrendo Então como ele Acabou morrendo Soltei ela Com cintilante Claro Vão dizer Não GV Cintilante Não dá para projetar Arco-íris Só que a gente Está fazendo um cruzamento Aqui Porque eu tenho Uma chance De 50-50 Pode vir Filhote cintilante Como também Pode vir filhote Que possa dar Para o projeto Como eu não tinha Nenhum machinho Aqui forte Para juntar com ela Eu deixei os dois juntos Aí Se formar o casal Deixar à vontade O que vem Para a gente É lucro Eu percebi Gente Não tem como Agradar todo mundo Isso daí é uma coisa certa Às vezes você faz Uma coisa Né Dez Ama E dez É contra Então assim Fica complicado Você querer fazer Uma coisa E agradar todos Não tem como Isso daí Eu já botei na cabeça Eu sei que às vezes Uns é contra Outros é a favor E é complicado Você criar conteúdo Onde você não consegue Agradar 100% Né Então assim Hoje agora Eu tenho que fazer algo Que está na minha cabeça Mesmo assim Né Que dá vontade Porque Se for Eu estar ouvindo um Ouvindo o outro Né Faz uma Um dá uma dica O outro Acaba que Não tem como Agradar Né As vezes um diz Vende O outro diz Não vende Traz um Traz outro Então assim É complicado Não tem como Realmente Você está agradando A todos Então assim Esse O nosso machinho Também Eu soltei aqui Ele no viveiro Esse machinho Que eu comprei Né O certo é Formar casal Ele com a violeta Como a violeta Não está nem aí Né Ela ainda é novinha Está só comendo as caixas Né Tem a outra feminha Que está lá no canto Do lado dele Lá no canto Que já está pronta Olha lá E praticamente Está formado Ela não é a feminha Ideal Porém Como eu falei O que vem É lucro Né Então A partir do mês que vem Né Eu vou ver aí Se eu acho Algum 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 macho Algum aves Minha colorida Que a gente está Soltando aqui No viveiro Se daqui para lá Não acontecer nada Com o machinho Nem com as violetas Eu vou tentar Separar novamente Na gaiola Né O que for para o projeto Vai para a gaiola E aquele que a gente cria Né Por criar mesmo Para o conteúdo Pela beleza Pelas dicas A gente solta no viveiro Né Então assim Fica aqueles que gostam Do projeto em gaiola Né Eu vou gravar em gaiola Apesar que Eu já falei várias vezes Assim Eu crio Começo a criar em gaiola Do nada desisto Aí muitos falam Ah gente Você não para Eu não gosto Gente É sério As vezes eu fico incomodado Com a criação de gaiola Eu vejo a diferença Da animação Das aves No viveiro Para a gaiola Né Eu sei que para o projeto Essas coisas O interessante é a gaiola Porém Eu vejo assim A diferença Eu até estava pensando Em separar Lá no viveiro De PVC As duas violetas Elas estão acabando Com as gaiolas De tal jeito Com nossos ninhos Por que São duas fêmeas Que realmente São novas E elas não vão Reproduzir Agora Então assim Não adiantava Eu manter ela em gaiola Com o machinho Se não vem reprodução Essas fêmeas Acredito que elas vão estar boas Acredito que vão estar boas De janeiro para fevereiro É o período Que elas vão estar boas Para a reprodução E é o que eu falo Para vocês direto Não adianta você Comprar filhotes Eu comprei Porque como eu falo Direto aqui Eu não tenho Essa oportunidade Eu não tenho A chance assim Toda hora De ter aves Top Para projeto A maioria São aves comum Na minha cidade A galera não liga Para projeto Independente Se é arco-íris Se é texas Se é preto Se é o periquito Asas negras Então assim Não adianta Pode ser A mutação Mais rara Aqui você vai vender Lá 7 Dá 10 reais Na casa de ração E para fazer o repasse Boca a boca 20 reais no máximo Então a galera Aqui não liga Para projeto De australiano Galera Eu tenho Que mandar trazer De fora Onde tem gasto Tem tudo E não tenho Condição De ficar toda hora Trazendo aves de fora E Quando eu vi Essas duas Que era filhoto Tanto é que Aquela A outra femezinha Para o projeto Ela é uma fêmea Já mais velha E eu percebi Isso na hora da compra Através do vídeo Só que assim Como eu falei A gente não pode Perder a oportunidade Não pode Não pode perder Se é para projeto Apareceu Você tem que pegar logo Então aqui Tem algumas aves soltas As fêmeas Que já estão prontas Não estão colocando ainda Então assim Estou deixando bem A vontade Aqui no viveiro As aves Deixando elas bem A vontade Pegando a idade Tem a femezinha Aqui que trouxe duas Ninhadas Então agora Ela está Meio que Descanse Um descanse Que ela está A vontade Quer dizer Não é nem essa Essa aqui É a filha Essa daqui Essa femezinha Aqui Ela tirou duas Ninhadas E tipo assim Ela não colocou mais Ela está Naquele tempo dela De recuperar De descanso Ela fez dois meses E aqui no viveiro É a vontade Elas fazem Realmente Tudo na hora Delas Aqui É os mandarins Onde realmente Eu não tenho Muito expectativa Fêmeazinha Estava com Três filhotes E quando nasce Com dois Três dias Acaba morrendo Tudo Ela não cuida Ela Nenhum 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 dos dois Casal cuida Eu já fiz de tudo Já troquei O macho Com a outra Já inverti casal Já fiz de tudo Troquei ninho Já botei Material pra ninho Já fiz de tudo A única coisa Que eu não fiz Foi comprar os Manon Isso daí Eu estava na minha cabeça Porém Tirei totalmente R$80 do casal Eu não vou Fazer esse investimento Como eu falei Eu já vi várias pessoas Comentando pra comprar Porém eu deixei aberto Quem quiser Ajudar Na compra dos Manon Eu trago E como sempre Eu falo pra vocês Não tem como agradar A galera pede 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 Mas tem um gasto Por trás disso Tipo R$80 no casal Achei muito caro E tirei fora Da minha lista Os Mandarim Aqui Vou deixar aí A vontade Não viveiro Vou criar Porque vou criar mesmo Não achei quem compre Ia desfazer dele Investir em Piriquito Em Agapó Em outra ave Eu investi Mas não achei quem compre Então Vou deixar as aves aí E fica aí a sugestão Quem realmente Quiser ajudar o GV É só chamar no Instagram A gente conversa aí E traz o Manon Mas pra tirar do meu bolso Eu não vou Realmente Não vou fazer esse investimento Achei muito caro E aqui Continua nossa colônia Os Agaporn Era pra ser Dois filhotes Aquele que está ali Em cima do ninho ali De cano É o filhotão Ela está bem espertão aí Era pra ser dois O outro era Que era bem bonito A cor dele Era um azul Bem diferente Mas infelizmente Acabou morrendo A fêmeazinha Já coloquei a caixinha ali Já posso ver Que já tem Um material Na portinha ali Então Provavelmente Ela deve estar levando Como eu falei Em alguns vídeos Quem leva é a fêmea Quando ela está Acabando aqui Com as palhas Ela desfia todinha Galera E leva Pra dentro do ninho Eu já vi Algumas pessoas Pra colocar a serra Eu já fiz isso Galera Eu coloquei Fiz um ninho dela Ela simplesmente Jogou tudo fora E Só veio cruzar Só veio reproduzir Depois que eu coloquei a palha E eu digo direto Galera Nunca se baseia As minhas aves Com as de vocês Ou de outros canais As vezes As aves Elas tem Um instinto Diferente da outra Então não adianta Eu Mostrar um manejo Aqui Nas minhas aves Pode dar certo Na sua Já pode dar totalmente Diferente Então botem isso na cabeça Os manejos São totalmente diferentes E pra terminar E pra terminar nosso vídeo Tá aqui ó Burguesa chocando Burguesa chocando Burguesa chocando E a galera De repente eu não tiro os ninhos Não adianta galera Se eu tirar os ninhos As burguesas colocam No piso No piso mesmo Elas colocam no piso Não sei como é isso daí Parece que já são programadas Pense em um animal Pra colocar É a burguesa Tirando o ninho Eu já fiz isso Aqui Elas colocam No cantinho da parede Choca e nasce normalmente É que nem pombo Pombo na rua Você vê nos apartamentos Em caixa de ar condicionado Né Eles Chocam ali E pronto Aumenta rápido A mesma coisa As burguesas Gê vê por que não vende Porque não tem comprador Já ofereci a três pessoas As burguesas Já ofereci os mandarins E E é sempre a mesma coisa Não tem saída Não tem procura Né Aqui Três espécies Periquito Agaporn E Calopsita Essas três espécies Às vezes É Canário belga Mas Os três mais fortes É esses daí Primeiro colocado Chama Periquito Por questão do preço Segundo colocado As calopsita E por último Que não está também Não está tendo uma procura Segundo o cara lá É os agaporn Então por isso que eu dei uma freada Na questão Investimento Né De agaporn Por ser caro É uma cara Que O cara Deu uma freada Porque não está tendo procura Então Parti Tentei partir Para a criação de calopsita Né Só que a reprodução Não é que nem o australiano Né Eu sei que muitos dizem Eu já recebi Várias mensagens no Instagram De apoio Né Até agradeço A galera falando Que Que consegue lucrar Eu não entendo como Já tentei Várias formas De lucrar com os australianos E não consegui Né A ração aqui Eu compro Dez reais o quilo Né Só o país É dez reais o quilo Só de país E a galera Diz que consegue lucrar Eu não entendo Para mim aqui O que eu mais gasto É os australianos O que eu menos gasto É burguesa É o mandarim Né Até o próprio agaporni Aqui eu não gasto tanto Né E aqui Os que mais me dão gasto São os periquitos E a galera diz que tira lucro Não entendo como Porque os australianos Além de consumir muito Né Ele coloca o ovo ali Vai passar um período Sem colocar Onde vai ser só consumo Né E se você for para o papel Colocar o gasto O que entra O que sai Eu tenho certeza Que realmente Sem dúvida aqui Pelo menos já tentei Várias vezes Comprei gaiola Coloquei viveiro E nunca consegui Sair do vermelho Né Os periquitos Eles Às vezes Nem dá para pagar A ração Que eu compro aqui Né Então assim Eu não entendo como A galera ainda fala Que tira lucro Sinceramente Mas Né Cada um é cada um A ração tem que estar Muito barata Né E o periquito Tem que estar com preço Bom Aí na região Para poder você conseguir Realmente lucrar Então galerinha Esse foi o vídeo de hoje Né Um pouco até longo Dos grids que eu gravo Mas passei Em cada viveiro Mostrando como é Que está aí A criação Né A partir de janeiro Eu quero ver Se eu consigo trazer Né De janeiro Para fevereiro Né Eu vou ver se eu trago Aves coloridas Para o nosso viveiro Né Vou repor Lembre-se galera Foi feita a venda Foi feita a venda E todo criador Lembre-se Corre lá Para o criatório Do amigo Aves Se inscreve Dá essa moral Né Vamos apoiar Quem nos apoia Um abraço Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus